Pega-se para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pega-se Veito Lai. Bom pessoal, antes de mais, se por acaso ainda não subscreveram o canal, aproveitem, subscrevam o canal. Estão obviamente a apoiar aqui o conteúdo que eu faço e a valorizar com certeza o conteúdo que eu faço. E estão obviamente a habilitar-se a receber as notificações sobre a publicação dos meus vídeos. Bom pessoal, hoje trago-vos aqui uma review. Nós vamos rever aqui o OBS Engine da OBS. Foi gentilmente enviado pela GearBest para efeitos desta review. Ora, vamos fazer um close-up. Como habitual, vamos colocar aqui duas Fused Clapton Coils. E vamos ver aqui quais são os prós e os contras deste atomizador. Por isso pessoal, fiquem por aí. Ora pessoal, OBS Engine. Temos aqui a embalagem, aqui um QR Code, para com certeza irmos para a página da OBS. Aqui da parte de trás temos o Scratching Code para verificação da autenticidade. E temos também a indicação da cor. Para além deste Gold, que é o que vos vou mostrar hoje, existem Silver e Black. Só no interior temos o nosso OBS Engine. Tem um tamanho muito porreiro. É um atomizador que é mais curto do que os atomizadores desta gama. Temos um Spare, um vidro Spare. No caso do nosso Spare, e temos aqui uma chavinha que é uma Allen Key, mas com um cabinho, como se fosse aquelas chaves de fendas, mas não é fendas, é Allen. Temos o Manual de Instruções. Gráfico, que é sempre interessante. Ok, temos ainda no interior aqui uma caixinha que traz os Spares, com certeza. Ora cá estão. Ora, temos aqui duas Coils, são duas Twisted. Temos alguns parafusos e O-rings de substituição. Ah, e temos aqui um Pad de algodão orgânico. Também vem no interior do kit. E não temos mais nada. Ora, aqui relativamente ao nosso OBS Engine. É um tanque muito bonito, na minha opinião, claro. Vamos começar aqui pelo princípio. Ora, temos aqui a Drip Tip. A Drip Tip, apesar de ter assim um formato ligeiramente diferente, ou seja, tem assim um formato afunilado, é 510. Ou seja, vocês podem utilizar aqui a vossa Drip Tip habitual, se vão gostarem desta. Esta dá aqui, assim, aquele formato um pouco mais afunilado. Ela já tem ali uma quincada, que eu não me recordo com o que é que fiz isto. Não sei se foi com o dente, se eventualmente caiu, mas já tem ali uma quincada. Mas, de qualquer maneira, é de Delrin. Continuando aqui com o tanque, temos o Airflow. O Airflow é top, ou seja, é um tanque que é completamente estanque, desde a parte do top Airflow, e, obviamente, da Drip Tip, até cá abaixo, completamente estanque. E isso é muito interessante, especialmente para aquele pessoal que diz que tem sempre leaks e que tem sempre condensações e não sei o quê. Com este tanque, isso acabou. Ora, temos então aqui o Airflow. O Airflow tem 4 intakes, ou seja, tem 4 entradas. Mas, apesar de ele parecer um pouco pequeno, aqui são 4 entradas. Ou seja, ele tem muito ar, muito Airflow mesmo. E ele não tem stop, mas o que nós abrimos de um lado, abrimos do outro e ele é bastante justo. Ou seja, não tem stop, mas, efetivamente, fica muito bem no sítio. Depois temos o logotipo da OBS e aqui há alguns. Outros, ora cá está, temos ali uma marcazinha com uma gota que, na prática, indica-nos o local da nossa entrada de enchimento. A entrada de enchimento é forma de ciclope gigantesca. Cabe aqui tudo o que vocês quiserem cá colocar, sem qualquer problema. A nível de enchimento líquido é muito fácil. Aqui a tampa de enchimento. Nós conseguimos rodar, por isso se quisermos eventualmente depois alinhar com o logo ou qualquer coisa, conseguimos rodar. Também sempre é interessante. Secção de vidro. Ora, aí temos, vamos ver já aqui a parte de baixo. Ora, design by OBS. OBS Engine, depois terá o número de série, nada de interessante. Ora, relativamente a Conector 510. Parece-me um Conector 510 Gold Plated ou em Bronze. De qualquer forma, ele não é ajustável, mas ainda perpetua aqui um bocadinho. Não é nada de pôr de mais saliente, mas perpetua um bocadinho. Ora, temos o deck. Ora, relativamente ao deck, temos... É um deck muito simples, muito simples. Temos dois postos, é tipo Velocity, quatro furos. E depois temos aqui quatro furos na base inferior do tanque, que é onde irá ficar o nosso algodão. Pronto, o deck basicamente é isto. Temos imenso espaço de construção, uma vez que o deck é muito simples. E a nível de funcionamento, o líquido vai entrar pelas laterais, ok? Fica fixo, o deck fica fixo na câmara de evaporação. E o líquido entra pelas laterais, insopa o algodão por baixo e depois alimenta as coelhos. O airflow, por sua vez, vem da parte superior. E depois tem ali dois canais que vão insuflar o airflow diretamente sobre as coelhos. Outra particularidade são... Nós temos aqui duas ranhuras, dois encaixezinhos, que são compatíveis com duas ranhuras que temos aqui no deck. E que nós temos que ter atenção quando colocamos se elas estão efetivamente no sítio. Que vão fazer exatamente com que o airflow esteja diretamente sobre as coelhos. Ou seja, garante que o airflow está diretamente sobre as coelhos. Bom pessoal, relativamente ao tanque, basicamente é isto. Temos depois a câmara de evaporação. Eu penso que já vos mostrei esta parte. Estive a falar do airflow, já mostrei. Ora, vamos ver tamanhos. Ora então, nós estamos a falar de um atomizador que tem 50mm. Até à ponta da drip tip e que tem apenas 40mm desde a base drip tip. E estamos a falar de um atomizador que tem 24.9mm, ou seja, 25mm de diâmetro. Bom pessoal, OBS Engine. Esta cor é muito interessante, este gold. Não sei como é que eles obtêm isto, se isto é pintado, se é... Por acaso, curiosamente, não sei como é que eles fazem esta cor. Se alguém souber e quiser deixar nos comentários, agradeço. Mas ele não me parece pintado. Bom, não interessa. Pessoal, basicamente foi o unboxing do nosso OBS. Agora vamos fazer aqui uma build para vocês verem como é que nós fazemos a reconstrução deste tanque, que é muito simples. Ora pessoal, para nós desmontarmos aqui a secção central do nosso tanque, isto no início tem que ter um pouco de cuidado, porque ele vem muito perro. Talvez com umas luvasinhas de borracha seja mais fácil. Mas o que tenho que fazer é segurar bem aqui nesta parte inferior. Ora, e segurar, o que eu costumo fazer é segurar aqui na zona da porta de enchimento, ok? E vamos rodar até ele desapertar e vocês vão sentir que esta parte do barril, aqui esta zona, vai desapertar, ok? E temos acesso então ao nosso barril, onde temos acesso também a trocar o nosso vidro. E esta parte é cravada no tanque, ou seja, ele já não desmonta mais. Ora pessoal, vamos então aqui para fazer aqui a nossa reconstrução. Ora, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar Fused Clapton, eu vou utilizar Pre-Build, ou seja, as resistências já estão enroladas. Quando nós vemos Pre-Build, na prática são resistências que já vêm enroladas. Eu estou a usar Fused Clapton, este é 28 AWG com 32 à volta. E se vocês quiserem replicar, é muito simples, são 6 voltas num eixo de 3mm. Twisted Fused Clapton, ok? 6 voltas num eixo de 3mm. Estas cois permitem fazer isto tudo muito mais rápido e o que nós temos que fazer é só colocar e apertarmos aqui o parafuso. Eu não vou dar um aperto final, mas vamos já fixá-las. Ok? Porque o que vai acontecer é assim que nós apertarmos ela vai abrir um pouco e nós vamos precisar de trabalhar aqui com o eixo e colocá-lo num sítio. Podíamos ter feito ao contrário, ou seja, podíamos ter colocado no eixo primeiro e depois colocá-lo num sítio. Na prática vai dar ao mesmo. Agora só clipar os pés. Ok? Estar no sítio e do outro lado vamos fazer a mesma coisa. Agora vamos ver a nossa resistência que deve andar aqui 0.40. Retificar parafusos. Vamos ver novamente. Ora 0.24, agora sim. Ok? Esta resistência anda ronda o 0.45. Ou seja, dual coil será a metade. Temos cerca de 0.24. Parece-me bem. Apesar de que ela ainda há de mudar um bocadinho. Quando formos aqui retirar os hotspots. Ok, vamos passar para o modo. Para este processo é sempre o mesmo. Se estão a ver pela primeira vez, o que nós pretendemos fazer é deixar a nossa resistência aquecer do centro para as extremidades. O objetivo é retirar estes hotspots. O que é um hotspot? Para quem não sabe o que é um hotspot é um sítio na coil que aquece mais rápido do que os outros. Ok? E isso no nosso vape pode fazer com que o algodão, ou seja, a mecha que nós temos, por exemplo, estão a ver ali. Aquele risquinho ali é um hotspot. E isso pode fazer, no vaping, pode fazer com que o nosso algodão queime mais naquela zona. E isso pode fazer com que o algodão queime realmente. E obviamente isso vai nos saber a queimado. E então nós queremos sempre retirar os hotspots. Antes de começarmos a colocar aqui o algodão, para evitarmos essa situação. Por isso é que nós fazemos este processo de dry burn aqui das cobras. Agora pessoal, está feito. Temos as nossas cobras a acender uniformemente do centro para as extremidades. Ok? Só abaixar esta aqui mais um bocadinho para ficar mais alinhada. Não se esqueçam sempre de retificar apertos. Há muito pessoal que diz, ah e tal, epá fiz tudo bem e depois deu uma tomais a short. Depois, efetivamente, a malta, por vezes, aqui com o calor, os parafusos não estão bem apertados. E isso é o suficiente para dar a tomais a short. Ok? Por isso, retificação de parafusos é uma coisa que se pode fazer quando recebem a mensagem de tomais a short. Ok? Pessoal, temos aqui as nossas cobras já a acender do centro para as extremidades. Sem qualquer problema. Agora, vamos então aqui fazer a colocação do algodão. Ora, o que eu faço é fazer aqui uma mechazinha, ou seja, vou enrolando desta extremidade, depois com o dedo vou apertando, sempre sem esmagar. Não esmaguem com força o algodão. Vão, na prática, acomodando para que ele não fique demasiado compacto e permita que haja alguma capilaridade aqui no meio do algodão para absorver líquido. Por isso, não esmaguem demais, vão apenas lentamente ajustando, até terem aqui uma mechazinha. Enrolam aqui a ponta e vamos colocar e puxar pelo outro lado. Pessoal, não tem nada a saber. Ele tem que ficar aqui justo, mas não apertado, aqui no centro. Ok? E vamos fazer igual para o outro lado. Ok? Só colocar aqui a outra rapidamente. Ora, está feito, pessoal. Ora, agora o que nós vamos fazer é muito simples. Ora, vamos cortar aqui junto à base do deck. Mesmo encosta uma tesoura aqui ao deck e corta. E aqui deste lado é igual, encosta a tesoura ao deck e corta. Ora, o que vos aconselho a fazer é tirarem sempre algum grumo que esteja em excesso no vosso algodão. E depois a única coisa que tenho que fazer é pegar aqui na pontinha do vosso algodão e enfiar dentro dos furos que estão aqui para o efeito. Pessoal, isto é muito simples de abrir cá. Vocês só têm que enfiar o algodão no buraco. Não é preciso nem grandes ciências. A única coisa que tenho que garantir é que o buraco está preenchido com algodão e não deixem o algodão muito comprido de forma a que toque aqui demasiado no fundo. Ok? Na prática nós queremos que ele preencha ali os furos, mas que não fique também muito compactado para permitir ali a absorção de líquido. Este lado está aqui um bocadinho e quando isto acontece o melhor é parar-lhe aqui os bigodes. Ora, já está. Pessoal, muito simples, muito simples de montar este tanque e é quase à prova de falhanças aqui no wick. Desde que vocês não empacotem aqui muito o algodão, dificilmente vão ter algum problema aqui a wickar este tanque. Pronto pessoal, temos o algodão nos furos. Agora o que fazemos são aqui uns ajustes finais. Eu não vou estar aqui com muitos pormenores, até porque, como vos disse, este tanque é praticamente à prova de falhanças aqui no wick. Ora, vamos primar. Ora, colocamos o barril. A nível de colocação do barril, não se esqueçam que ele tem aqui os tais dois encaixezinhos, que têm que ficar no sítio, ou seja, convém ficarem ali no sítio. Ora, eu tenho aqui uma seringa com 6 ml de juice. Mais coisa, menos coisa. Ora, e vamos lá ver quanto é que nós conseguimos colocar cá dentro. Ora, eu não vou colocar mais para evitar fazer a esneira. Ou seja, nós temos aqui um pouco mais que 5 ml de juice. À vontade. Fechamos e ajustamos o airflow. E está pronto a vaporizar. Bom pessoal, vamos lá para o face-up e vamos falar um bocadinho sobre este OBS Engine. Ora pessoal, e foi este o close-up do nosso OBS Engine da OBS, fornecido pela GearBest para efeitos desta review. Bom pessoal, é assim, eu não gosto muito de expressar a minha opinião desta forma tão direta, mas tenho que ser honesto e tenho que vos dizer. Este é, sem dúvida, um dos melhores RTAs que eu já experimentei. Por isso, aconselho-vos, vivamente, se gostam de um RTA Dual Coil, é pá, que adquiram um RTA destes. Não se vão arrepender, de certeza absoluta. Bom pessoal, o que é que eu tenho para vos dizer relativamente a este OBS Engine? Produção de vapor, espetacular. Produção de sabor, espetacular. Facilidade de construção, espetacular. Condensação, zero. Licks, zero. É muito difícil encontrar aqui um contra neste atomizador. Facilidade de enchimento. Qualidade de construção. Tripo de 510. Speros, algodão, colos, o-rings, parafusos, vidro, chave Allen. Bom pessoal, é muito difícil encontrar aqui um contra neste OBS. Há aqui uma questão que me irrita aqui um bocadinho, mas que eventualmente eu percebo, que é o facto de nem sempre os logotipos ficarem alinhados nestes quadrados. É aqui a única coisa que eu posso dar, entre aspas, como um contra. Tirando isso, é para pessoal, não encontrei assim mais nada que vos possa dizer. Vamos ver aqui um bocadinho. Tem aqui outra questão que eu acho muito importante, cada vez mais nos dias de hoje. Ora, nós estamos aqui com uma coelha de 0.23 a 60 watts. Apenas 60 watts. Apenas 60 watts com 4. Vamos abrir aqui o ar por completo, porque eu não consigo, ele tem tanto ar que eu, regra geral, não o utilizo com o ar completamente aberto. Mas vamos utilizar aqui o, abrir aqui o ar por completo e vamos fazer aqui uns veipos. Pessoal, brutal, sabor brutal, produção de vapor brutal, um pouco mais fechado. Ou seja, tem aqui um quarto, se tanto, um quarto de ar aberto. Mais restrito, mas continua com uma boa produção de vapor. E o sabor é uma coisa do outro mundo. Realmente é um RTA espetacular. Desculpa, eu vá estar aqui com estes elogios todos. Até parece que eu estou aqui a tentar impigir-vos isto. Mas posso-vos dizer, pela minha experiência e pelo que tenho experimentado até hoje, realmente é um atomizador que vale muito, muito, muito a pena. Bom pessoal, mais questões para falar sobre este atomizador? Também não há nada que eu me recordo. Só para vocês terem uma ideia, temos apenas a 60 watts, mas podemos aumentar aqui um bocadinho. Vamos para 80 watts, no máximo. Não é preciso mais. É um atomizador que também é bastante económico, porque uma vez que se pode andar a 60 watts, não anda aqui a despejar o líquido como outros do mesmo género. Ar completamente aberto, 90 watts, 80 watts, 4.29 volts. Bom pessoal, muito, 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 muito bom. Epá, não vou estar aqui a babar-me mais, eu acho que vocês já perceberam a ideia. Preços, epá, é assim pessoal, este atomizador está neste momento 18,81€, 18,81€, ou seja, menos de 20€ na Gearbest. A nível nacional eu penso que também esteja à venda, vamos fazer assim. Eu acho que se justifica. Se por acaso houver alguma loja a nível nacional que esteja a ver este vídeo, que me queira enviar o link deste atomizador, para quem não quer comprar a nível internacional, adquirir a nível nacional, enviem-me o link, que eu adiciono o link à descrição. Acho que realmente vale a pena. Bom pessoal, não tenho muito mais a dizer, quero agradecer todo o apoio que me têm dado até agora. Recentemente o canal atingiu os 600 inscritos, isto para mim é muito importante. Obrigado pelo vosso apoio. Sigam-me nas redes sociais para mais novidades e acompanhem a página do Facebook para estarem a par das situações. Pessoal, muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Deixem um like no vídeo se gostaram do vídeo e deixem um comentário se tiverem alguma dúvida. Vapor e até à próxima.